Salve galerinha do youtube, vamos continuar aqui o nosso mísseis de commander, deu trabalho ter que compactar tudo num vídeo só, mas é melhor para a gente ganhar tempo né, a gente deixou o nosso joguinho assim, atirando, colidindo com os mísseis né, os mísseis descendo em ordem aleatória, deixando o rastro, os pontos contando ali, bacana, é isso aí, vamos continuar, a gente vai baixar agora os mísseis, vou entrar no google aqui, digitar mísseis sprite, a gente pode escolher um desses daqui, eu vou escolher esse aqui que parece mais com pixel art né, acho mais bacana, vou copiar ele, diminuir e colocar aqui junto com os demais imagens, eu já fiz isso, também fiz aqui a cidade sendo destruída né, horroroso, tá aqui o nosso mísseis, o nosso alvo na cor preta e branca, e vamos para o código aqui, vou fazer o game over né, então vou criar variável aqui, deixar ela como verdadeira, que o jogo não começou ainda, vou criar variável aqui, estágio, uma para as cores, vai ser o rgb né, são três tipos de cores, começando aqui com zero, beleza, vou criar um objeto de tipo base, vai ser, vai ser o nosso mísseis, e aqui no final, vou colocar o que estava faltando, que não piscava né, é o blink, blink menos menos, ele vai estar contando, traz para frente, quando for para ou ímpar aí, ele vai ficar piscando para a gente, ok, vamos testar, ah esqueci, já tem o estágio aqui, não pode duplicar, vou reposicionar aqui o nosso alvo, ele agora está mais para lá né, 623, 0, vamos fazer um teste, belezinha, agora está piscando ali o blink, né, dos pontos, era isso aí, vamos continuar, colocar, deixa eu arrumar aqui as variáveis, colocar na ordem crescente, vou colocar o nosso míssel, já peguei as posições dele aqui, deixa eu apagar esse comentário, beleza, a gente tem que exibir ele né, vamos utilizar a função que eu criei aqui, show mísseis, para isso, criar um laço for, menor, ele vai estar contando pelo número de tiros que a gente tem, no caso ali a gente começa com 20 né, o n shot, e mais mais, aqui a gente vai posicionar os desenhos dos nossos mísseis, que aponta para x igual a 3x40, esse é o primeiro, mais o ix40, então ele vai ficar empurrando para frente, posicionar aqui a posição y, começa com 540, agora se o i for maior que 9, é 10 né, eu vou tá empurrando ele para baixo, vou tá fazendo duas linhas de mísseis, a posição x dele vai estar perdendo 400, a posição y vai ser igual a 570, a gente vai exibir aqui tudo né, míssel que aponta para show, recebe o buffer e a img, que é a imagem principal lá, onde está todos os itens, beleza, a função mísseis já está sendo chamada aqui né, eu já deixei ela na outra aulinha, então vamos só testar, bom, só apareceu um aqui né, já já eu vou ver porquê, assim, bom, vamos continuar aqui, eu vou criar mais um objeto de tipo base, vou chamar de p hit, nossa base sendo atingida né, os escombros, e vamos ver a função de reset, beleza, vamos inicializar tudo né, quando começar o jogo, eu vou reposicionar o WX das nossas bases, são as posições originais, a gente vai mudar ela quando for atingido, vamos manter o nosso canhão apontado para cima, que ele está meio torto né, quando começa o jogo, vamos passar a bateria para 2, o time, ataque para 100, o número de tiros vai ser 20, e a gente vai recomeçar no primeiro estágio, não importa que estágio não citava, quando perdeu, ele volta para o primeiro, também volta a ter 20 tiros, a gente chama o reset logo no comecinho, antes de começar o jogo né, antes do while, e aqui a gente vai passar o controle, e o texto aqui para baixo, ok, eu vou estar mudando a posição WX das nossas bases né, eu quero pegar a imagem lá da explosão, caso alguma base não foi atingida ainda, ela não é 523, eu vou estar redirecionando um dos mísseis para atingir ela, vai ficar um pouco mais difícil né, senão eles vão ficar rodando aleatoriamente, e vai ficar muito fácil, então se eu tiver uma base viva, pelo menos um dos mísseis vai estar indo atrás dela, ok, o NMIX2, que é o destino dele, vai ser igual a posição X da nossa base, mais o tamanho dela dividido por 2, ou seja, ela vai pelo meio certinho né, senão vai bater no cantinho, fica esquisito, belezinha, está aqui a nossa base destruída, que é o 523, eu vou criar uma variável booleana aqui, que vai ser o end, e verificar se finalizou, lá vai começar com o true, então finalizou, só que eu vou fazer uma verificação também né, igual a gente fez com o turn, se caso tiver uma base diferente de 523, quer dizer que ainda tem uma viva, então o end é falso, não acabou ainda o jogo, a gente vai vir aqui embaixo, no turn, e vamos verificar se os nossos inimigos, se a posição Y deles, é maior ou igual a 496, se isso aconteceu né, se ele desceu lá pra baixo, a gente vai passar o blink igual a 10, e eles vão piscar né, quer dizer que você atingiu o chão, então eu quero que o solo pisque, uma animaçãozinha aí, vamos verificar agora, se os mísseis estão colidindo, com alguma das nossas bases, se a posição WX da nossa base, for diferente de 523, ou seja, ela não está destruída ainda, e se colidiu o mísseis inimigo com ela, deixa eu colocar aqui, eu vou utilizar a colisão normal né, porque não é círculo, então eu vou colocar aqui, posição X, posição Y, a altura e a largura, nesse caso aqui é só o raio né, que é 2 pixels, mas funciona também, ok, se colidiu com alguma das bases, base X, base Y, base W e H, a gente já viu como fazer colisão né, se aconteceu, se colidiu, a gente vai fazer o que está aqui, eu vou passar o nosso mísseis pra falso né, o estado dele, ele foi destruído, que ele acertou a nossa base, vou passar a nossa base pra 523, que é aquela imagem dos escombros, e vou passar o blink pra 6, pra poder piscar, se foi atingido, ok, já já, deixa eu arrumar aqui, a setinha, setinha, o que mais, bom, aqui embaixo eu vou colar a colisão né, a função das colisões, senão não vai funcionar né, declarar ela aqui em cima, tanto faz embaixo em cima, e aqui, eu vou passar a posição das nossas casinhas pra 470, vamos fazer um teste, já já é, tá aí os nossos mísseis, estão aparecendo, agora a gente vai colocar os sons né, vamos colocar todos os áudios aqui, como ponteiros, pra gente poder estar utilizando no jogo, se o pessoal quiser, pode escolher áudios a seu gosto aí, vou colar aqui os endereços, todos eles, o primeiro vai ser colidindo com os mísseis né, vou chamar o hit enemy, o s-hit, a gente tem sempre que dar um stop antes né, pra não gastar processo, também colidindo com as bases, s-hit, aqui no nosso turn, eu vou colocar na nova bateria, se o turn for verdadeiro, e se o game over for falso né, não tá no game over ainda, se isso aconteceu, e aqui embaixo, se o nosso end for falso, não acabou ainda, eu vou tá adicionando o número de estágio que a gente tá, pros nossos tiros né, se eu tiver no estágio 1, eu vou ganhar 1 tiro, se eu tiver no 2, eu vou ganhar 2, e assim por diante, porque vai ficando mais difícil, aqui eu também vou tá verificando, se a bateria é igual a 1, que é a última, ou se o end for verdadeiro, e nosso time attack acabou né, se isso aconteceu, agora a gente vai chamar o nosso som, som dos pontos, tem que parar o alarme também, trocou de fase, tem que parar o alarme, que é um alarme bem chatinho, ok, ele vai esperar os 2 segundos, e ele vai passar o estágio pra mais 1 né, estágio mais mais, você trocou de estágio, vamos testar pra ver, mas é, não vai funcionar ainda né, é só pra ver se não deu nenhum erro, que a gente já escreveu bastante, belezinha, o pessoal testa em casa aí também, aqui é o seguinte, quando o end for falso, não acabou ainda, e eu tô, eu vou passar os nossos tiros pra 20, estamos indo pro próximo estágio né, eu vou tá adicionando na bateria, o estágio, se eu tiver no estágio 1, vai ser 1 a bateria, 2 vai ser 2, e assim por diante, vou voltar o nosso time attack pra 150, pra gente ter que esperar um pouquinho, e vamos fazer o som do alarme né, vai começar o jogo de novo, belezinha, e se o suend for falso, agora se o suend for verdadeiro, que é o else né, vou colar o código aqui, a bateria vai passar a ser 0, vai ser game over, acabou o jogo, eu vou parar o som do alarme, vou tocar o som do final, a gente vai esperar 4 segundos de 900 aí, e vamos passar o nosso blink pra 10, ele vai tá piscando, você perdeu o jogo né, faz igual o finalzinho do Atari lá, com a explosão e tudo mais, belezinha, deixa eu apagar essa bateria aqui, não vai precisar mais, eu já fiz isso lá em cima, vamos testar, mas ainda não tá na hora né, ainda tenho que cancelar o game over ali, passar ele pra falso, vamos continuar, aqui eu vou colocar os áudios pra destruir, quando finalizar o jogo né, a gente destrói os ponteiros, e aqui embaixo no controlling, a gente vai fazer algumas alterações, beleza, aqui na função de controles, vou trocar o bateria pro game over né, se ele for falso, aí a gente pode controlar né, eu vou trocar o mouse Y pro alvo, que aponto pra Y, e aqui na frente, na hora de fazer o som de que acabou as balas né, eu vou adicionar também, se você não tiver mais balas, se acabou, você também vai fazer o barulhinho de que não tem bala, ok, quando você tentar atirar, vou colocar o som aqui, se o som empty né, vazio, embaixo, aqui no else, se você tiver balas, e você atirar, você vai gastar uma né, então, N shot menos menos, eu vou colocar, a posição, das nossos mísseis, vai ser a mesma posição de tal alvo, na hora que você aperta, vamos fazer o som do, do tiro, você tá atirando né, S shot, e aqui embaixo, eu vou tá mexendo no raio, do canhão, somente se a posição Y, for menor que 470, se não, ele vai tirar nas próprias casinhas, ok, vamos exibir, o nosso alvo, alvo que aponta pra show, buffer, e imagem, eu já fiz isso, mas eu vou tirar lá em cima, e aqui, quando eu pressionar espaço, eu quero que comece o jogo, eu vou tá, tirando essa bateria aqui, e vou colocar, se o game over, for verdadeiro né, e acabou o jogo, e eu pressionar espaço, eu vou começar o jogo de novo, ok, vou passar o game over, pra falso, não tá mais, em game over, vou chamar o reset, pra poder reposicionar, todos os objetos, vou fazer isso antes, vou chamar o som do alarme, e vamos fazer um teste, e deu, o mesmo erro de novo, a gente já sabe, que é o endereço, que tá errado né, eu coloquei, ponto, ponto, barra, esse aqui não vai precisar, salvei no lugar errado lá, joia joia, é só isso, vamos testar pra ver, agora sim, é isso aí, atingindo as nossas casinhas, os nossos mísseis, é joia, trocando de estágio, trocando de estágio, beleza, agora eu vou fazer uma modificação, eu quero controlar, com as setinhas do teclado, então eu vou criar um vetor aqui, de duas posições, pra pegar a posição XY né, agora ele vai atirar, se eu pressionar OK também né, e selecionar a tecla Z, tanto o mouse, quanto o teclado, tem que alterar algumas coisas, por exemplo, aqui embaixo, embaixo do alvo, show, eu vou pegar o zero, que é o mesmo que o X né, vai ser igual ao nosso mouse X, menos 12, o alvo que aponta pra Y, vai ser igual ao nosso mouse Y, menos 12, eu vou colocar aqui, as posições direita, esquerda, cima e baixo né, bem simples, vai estar empurrando, o alvo em 30 pixels, pra todas as direções, e aqui embaixo, eu vou adicionar, a nossa tecla Z né, se eu estiver pressionando, pra atirar, eu vou cancelar ali, o nosso key, que é pra poder, não disparar todos os tiros, de uma vez só, tanto pro mouse, quanto pro teclado, vamos igualar, a posição X, X, com a posição X do mouse, a mesma coisa do Y, ok, vou colocar uma, fechar aqui o parênteses, assim, vou trocar o mouse aqui, pelo alvo, alvo que aponta pra Y, embaixo, alvo que aponta pra X, porque agora, a gente vai controlar, das duas formas, tanto com o mouse, quanto, com o teclado né, vamos desfazer aqui, o que eu fiz, aqui era só pra exemplo, apago aqui, que já está lá embaixo, o controle, e eu tenho que fazer, uma alteração ali, na nossa explosion, né, no nosso objeto, ele não vai ser, mais controlado, pelo mouse X e Y, agora é pros dois, então é só remover, lembrando que tem que, salvar aqui né, a classe, alteração, e testar, Jóia Jóia, controlando aí, com a setinha, já tirando com Z, beleza, beleza, agora a gente vem aqui, no estágio, quando troca de estágio, e vamos fazer uma animação, dos nossos mísseis, fazer igual, a versão do Atari, fazer eles, contar uma espécie de bônus, quando você terminar, o seu estágio, criar uma variável aqui, chamar de limite, vai ser igual, o número de tiros, que a gente tem, mais um né, fazer um laço for, pra fazer a animação, dos mísseis, ele vai contar, até o nosso limite, de tiros, vamos estar ganhando, 20 pontos, por cada mísseis, que a gente tiver né, quando terminar a fase, vamos parar o som, antes de começar a tocar né, porque vai ser bem rapidinho, SPTS, vamos trocar, o nosso som SPTS, vamos criar um retângulo, que ele vai estar, fazendo uma espécie de clear né, chamar o show mísseis, que vai exibir os mísseis, o que vai exibir os textos, senão o texto, não vai aparecer, e vamos estar tirando, um do nosso shot, isso vai acontecer, em 200 milissegundos, vai ser tudo, na nossa screen, vamos testar para ver, vamos testar para ver, bacana né, é isso aí, bom, agora a gente vai mexer, aqui nos nossos textos né, eu vou colocar, o start, e o game over aqui, quando o time attack, for maior que 29, ou menor que 100, ele vai estar piscando ali, os nossos textos, vou fazer ele piscar, quando um valor, for múltiplo de 5, vai ser o estágio, e a variável estágio ali, já é, já é, já é, deixa eu passar de estágio aqui, agora, a gente vai fazer mais uma animaçãozinha, aqui com os textos, vou criar uma variável, de tipo estática, vou chamar de, time show, que vai ser o tempo, que vai exibir, as nossas mensagens né, vou estar ganhando, um aí para o time show, ele vai contar até 80, chegou em 80, ele volta a ser zero, e, no meio dessa contagem, quando ele for 39 né, vou dividir duas vezes 40, e o game over, for verdadeiro, acabou o jogo, eu vou exibir um texto, se for, simplesmente game over, vai exibir o outro, vai ser game over, e, pressione espaço aí, para start, o pessoal coloca a mensagem, que achar legal, beleza, vamos testar para ver, é isso aí, bacana, então agora, a gente vai fazer a colisão, do nosso canhão, se o canhão, for atingido por um míssil, esse míssil estiver verdadeiro, estiver, ativo, a gente vai perder, balas né, vamos perder munição, é um castigo aí, a gente vai fazer colisão, o tamanho, a gente já viu que é o raio né, que são dois pixels, se ele colidir com o nosso canhão, x, y, w e h ali, bacana, vai fazer o som né, vou colocar aqui, hit enemy, eu alterei o valor dele ali, ele é 2 mil agora, e vou tocar dois sons né, um numa velocidade rápida, outra na devagar, para fazer um efeito aí, vamos passar o nosso míssil, para falso, o estado dele, porque ele já, ele já foi destruído, o número de shots, se for maior que 9, a gente vai perder 10, se for menor, a gente vai ficar com 0 né, para não dar número negativo, vamos passar o blink para 6, e ele vai estar, dando uma piscadinha aí, se foi atingido, vamos testar para ver, já é jóia, perdemos aí todos os tiros, sem bala, vamos testar de novo, agora voltou nossos tiros, e se for atingido, vou perder 10, belezinha, é isso aí, acabou ainda não, falta uma última animaçãozinha aqui, eu quero fazer um efeito, que tem, na maioria dos jogos do Atari, que eu adoro, que é, o cenário colorido, cada fase, vai ter uma cor, o pessoal se quiser, não precisa pôr, vou criar um laço aqui, vai contar até 3, a gente vai mexer com o nosso RGB, né, ele vai estar gerando valores aleatórios, vou colocar, por 5, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, e, eu vou estar multiplicando, o resultado desse sorteio, por 51, a gente vai ter aí, o número máximo de cores, né, então, vai fazer 5 sorteios, para cada uma das 3 cores, vou estar jogando isso aqui, no nosso fundo, no background do cenário, vou fazer aqui, é o som atingindo o solo, né, que ele está atingindo o solo, mas não está fazendo som, se o blink for igual a 10, ou seja, o míssil chegou lá embaixo, ele vai parar o som da base, a gente vai tocar, o mesmo som, com a metade da velocidade ali, e aqui no nosso clear, nosso cenário, eu vou estar passando, o sisteminha de cores, né, aleatórios aí, eu também quero utilizar o blink, se o blink for par, ele vai estar exibindo o zero, se for ímpar, ele vai estar, exibindo as nossas cores ali, então, eu vou colocar aqui, o make call, colocar o RGB que foi sorteado, as posições RGB 0, RGB 1 e 2, né, e se caso, ele for ímpar, eu vou estar exibindo uma outra cor aqui, vou colocar um dois pontos, não é ponto e vírgula não, make call, vou colocar um vermelho, meio clarinho, colocar 200, 50 e 0, eu só coloco a cor que achar legal, aí, vamos testar, vamos testar, peraí, agora está faltando o fundo, né, ele está na cor cinza, se caso, o nosso, fundo blink, ele for, par, ele vai estar multiplicando pela cor cinza, então, ele vai estar piscando, ou vai ser o cinza, ou vai ser preto, ok, vamos testar para ver, para finalizar agora, fazer uma gameplay do jogo, o, não, não, believeira, não, foi atingido olha que bacana o cenário na cor azul é tudo aleatório as vezes vem umas cores meia chatinha cuidado pessoal que tem problemas de epilepsia eita tá difícil isso aqui já era a at 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jóia, jóia. Ficou bacana, hein? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like aí no vídeo. E até a próxima aí, galera. Mais programação. Valeu!